Pé na estrada Subir no palco e cantar pra vocês Nossa canção vai ficando e a gente já vai Deixando sempre um pedaço da gente pra trás Vai, 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 vai Adeus amigos A gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração Vai, 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 vai Todos sorrindo Foi muito bom cantar junto a vocês, unidos na mesma emoção Pé na estrada Que a nossa vida é cantar Em outra cidade o povo espera a gente chegar Mão na viola, pera o aplauso e o amor Que nunca falte de cada plateia o calor Vai, 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 vai Adeus amigos A gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração Vai, 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 vai Todos sorrindo Foi muito bom cantar junto a vocês, unidos na mesma emoção Vai, 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 vai Adeus amigos A gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração Vai, 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 vai Vai, 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 vai Foi muito bom cantar junto a vocês, unidos na mesma emoção A gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração